Eu vou mostrar um vídeo para vocês, é para que a gente faça o exercício de desmonte de ideologia. Esse exercício de desmonte de ideologia é fundamental para o nosso trabalho de combate à deficiência cognitiva programada. Eu vou apresentar aqui para vocês um programinha do Pondê e ele está entrevistando a Janaína Pascoal. Então, esse trechinho eu vou mostrar para vocês e vou parar para comentar. Olha só, Janaína Pascoal é a menina do impeachment, tá? Olha lá, vamos aqui acionar aqui. Essa é a Democracia na Teia, nós estamos recebendo aqui a Janaína, minha amiga Janaína. Democracia na Teia, chama. É a teia da aranha gorda. Olha só. E você acabou de ser eleita com uma margem gigantesca de votos, num partido associado ao candidato que venceu as eleições, que por sua vez brilhou nas redes sociais, teve uma maestria no uso das redes sociais, que é um tema muito importante em propaganda política hoje. Veja só, o Bolsonaro, com aquela burrice toda, teve maestria nas redes sociais. O Pondê não percebe o que é chamada sorte. Você está numa onda conservadora. Você está numa onda conservadora. As redes de TV não estão nessa onda conservadora. Aí, obviamente, a rede paralela, que é a internet, vai absorver a onda conservadora que é a internacional e vai absorver o antipetismo, que no caso aqui é quase uma força irracional. Então, não é maestria. O cara não ganhou a eleição por ter uma estratégia montada. Ele simplesmente ganhou por conta do antipetismo e a via da internet foi a via do momento. Ele atribui ao candidato, que é o candidato dele, o Bolsonaro, uma maestria. Claro. Claro. Então, vamos adiante aqui. Então, a gente queria conversar um pouco com você sobre... Vou começar te fazendo uma pergunta de gênero, como se fala por aí. Porque, então, você é advogada, mulher, deputada, identificada com a pauta conservadora. A gente pode conversar um pouco sobre o que seria conservadora, mas, assim, identificada com a pauta conservadora. Agora, quem não está vendo, normalmente associa você à ideia de que você é conservadora. O que é uma mulher professora da São Francisco na USP, advogada, deputada e conservadora? Não é um contrassenso em termos? Uma mulher conservadora não é uma mulher que quer ficar em casa cuidando de filhos? O que é isso? Gostaram? Gostaram como ele já rotula o que a gente pensaria sobre ser conservador? Ele não deixa a palavra conservadora fluir. Primeiro, ele mostra que a Janaína é tida como conservadora, mas, depois, rapidamente, ele põe o elemento ideológico. Ou seja, ele redefine o conservador para fora de termos políticos. Para quê? Para que a gente não possa afirmar que ela é conservadora naquele sentido. Veja só, a mulher conservadora é a mulher que ficaria em casa cuidando de filhos. Essa seria a mulher conservadora. Ora, essa é a mulher de qualquer lugar comum. Mas não a mulher conservadora. Por quê? Porque conservadora é um termo político. Mas ele põe a cunha, ele redefine conservador nesses termos jocosos, para que ela já possa, ela própria, pelo próprio fato dela ser política e não ficar em casa cuidando de filhos, já ser um contrassenso contra aquilo que seria o conservador. Repararam? Perceberam a cunha que ele põe? Vai adiante, olha. Eu vejo a palavra conservador como indicando alguém que toma cuidados, entendeu? Que toma o cuidado de não destruir o que é bom, de avaliar o que é bom, manter o que é bom e que também tem coragem de trabalhar para mudar o que não é bom. Então eu não vejo o conservadorismo necessariamente como a manutenção de tudo o que está aí. Repararam agora a definição fantástica e completamente despolitizada da Janaína? Então ela pega a jocosidade do Pondé e traduz a palavra conservadora como aquele que conserva o que é bom. Ora bolas! Você aí, meu amigo, que não quer destruir a parede da sua casa porque ela está sendo útil, é um conservador, viu? Você aí que não quer, de maneira nenhuma, cortar uma árvore que está sendo útil na frente da sua casa, está dando sombra, você é um conservador, tá ok? Ou seja, conservador é aquele que conserva o que é bom. E aí, o conservador também pode ser um revolucionário. Por quê? Porque ele tem a ousadia de mudar aquilo que não é bom. Meu amigo, que definição é essa? Que coisa mais subjetiva é essa? Desse jeito nós encontramos, nós podemos encontrar conservadores em todos os lugares e revolucionários em todos os lugares. Ela esvazia a palavra. Ajudada pelo Pondé, que põe a cunha ideológica, fazendo do conservador uma piada, a mulher que fica em casa, aí ela pode transportar. Ela pode transportar o termo para qualquer coisa, esvaziando politicamente o termo. Então, eu não vejo o conservadorismo necessariamente como a manutenção de tudo o que está aí. Por exemplo, na área do direito, eu gosto muito da Suma Teológica de São Tomás de Aquino. Bem, eu não vou me estender, gente, mas é basicamente isso. O conservador não tem que conservar as coisas, só conserva as coisas boas. Ou seja, não há mais política. Nós perdemos a noção do que é o conservador. Perdemos a noção, não tem mais ninguém conservador. Efetivamente, aquela ideia política que está nos manuais de ciência política, de que o conservador quer conservar as estruturas de privilégios, quem que é um conservador na modernidade? Porque, veja, conservador e não conservador, conservadores e liberais, conservadores e revolucionários, são termos modernos. Eles não se aplicam ao mundo antigo. E na modernidade, quem é a força conservadora? A força conservadora, desde a Revolução Francesa, são aqueles que querem conservar os privilégios, conservar o sistema de hierarquia, conservar a distância entre ricos e pobres, com privilégio para os ricos. Esse é o conservador. Mas eles não podem dizer nada disso. Eles querem ser a vanguarda, porém a vanguarda é conservadora. Então eles esvaziam o termo conservador do seu sentido político, e aí eles podem se dizer de direita, conservadores, e fazer todo o papel de revolucionários, porque você pode mudar tudo. Agora, de fato eles são conservadores, por quê? Porque eles não querem mudar nada. Eles não querem mudar a estrutura de privilégios. Quem que diz para você que quem faz um impeachment é um revolucionário? Você pode falar assim para mim, a Dilma é corrupta, o PT é corrupto, o Lula é corrupto, vamos fazer um impeachment contra eles? Vamos. Agora, vamos mudar a estrutura fundiária do país? Vamos mudar a estrutura de propriedade do país? Vamos mudar a estrutura do fisco no país, que faz com que o pobre paga e o rico não paga? Não, não vamos mudar isso. Então, nesse sentido, eles são conservadores. É isso que eles querem conservar, o privilégio. E a hora que o conceito é político, aí eles são conservadores mesmo, no sentido de quem quer conservar o status quo vigente. Ok? O status quo vigente. O status quo vigente não é um partido estar ou não estar no poder. Eu quero fazer reformas. Que reformas? Ah, reformas que tiram direitos dos trabalhadores. Isso é conservador. Apesar de ser o nome reforma, ele dá um passo no quê? Na manutenção de privilégios. Então, é conservador. Então, conservador e não conservador, ou conservador e liberal, conservador e revolucionário, são termos afinados com a manutenção de situações do antigo regime. Situações de casta, de diferença de status, de diferença de hierarquia. As situações não conservadoras são as situações que ampliam a democracia. A república é a coisa pública. Do direito romano. A democracia tem a ver com o demos, com a popularização da coisa pública. Então, quando a república cai para o interior da democracia, é o povo, é o demos que manda. Então, a coisa pública organizada pelo demos, pelo povo. Então, aí você tem o quê? Uma república democrática. E aí você tem o quê? Os conservadores que querem que a república não seja democrata. Não seja democrática. Que ela continue tendo a coisa pública hierarquizada pelo mando. Os ricos mandam mais que os pobres na coisa pública. Os privilegiados continuam tendo acesso à coisa pública mais que os não privilegiados. Mais que os humildes. E quem quer manter isso? São os conservadores. Então, nesse sentido, o conceito é político. Agora, da maneira que eles falam, é totalmente enviesado. A cunha ideológica entra. E para desmontar isso, eu fiz esse trabalhinho aqui, que você viu como é que é feito. E pode agora começar a fazer a partir da ideia de que conservador é o que conserva as estruturas econômicas e políticas. O sujeito pode querer mudar tudo. Eu posso pintar meu cabelo de vermelho e querer trocar o governo a cada dois dias. E ser um baita de um conservador. Porque eu não quero que mude absolutamente nada na estrutura da terra, na estrutura da propriedade, na estrutura do fisco. Entenderam agora? E é esse conceito que eles escamoteiam. Os dois, claro. Eles estão a serviço do reacionarismo brasileiro, da direita brasileira. Espero ter ajudado vocês a pensar, ajudado, dado instrumentos para vocês. Não é só dar o like no canal, não, gente. Agora tem mais. Não é só dar o like, compartilhar e acionar o sininho. Tem mais coisa que vocês têm que fazer para a gente poder fazer história juntos, para a gente dar combate juntos. Que é contribuir com o Apoia-se, que está aqui embaixo no canal, no link aqui. Vai lá no Apoia-se, você pode contribuir com dois reais, com cinco, com dez, com cinquenta, quanto você puder, para a gente profissionalizar o canal e avançar no combate. E se você não quiser lidar com o Apoia-se, você quiser doar, fazer uma contribuição na própria conta, aí tem o e-mail, aí você entra em contato comigo, eu passo a conta para você e nós fazemos esse trabalho conjunto. Não pense que nós não estamos fazendo história juntos, nós estamos fazendo história juntos, sim. E eu sou um instrumento, eu sou um instrumento aqui para vocês fazerem história. Tá? É isso que vocês têm que pensar. Eu sou aqui o instrumento, o cara que vai dar a cara a tapa para vocês fazerem história. Porque o que vocês contribuírem, o que vocês pautarem, é a maneira como nós vamos agir para derrubar essa gente. Porque essa gente quer entregar o país, eles querem empurrar as ideias liberais, as ideias mais avançadas para fora. E nós não podemos deixar. Eu conto com você com o Apoia-se aqui embaixo. Ou então, me passando o e-mail, que eu passo a conta para você fazer o depósito. Nós vamos transformar esse canal cada vez mais profissional. Inclusive fazendo jornalismo investigativo. Ok? Tá combinado isso, gente? Eu aguardo vocês e daqui a pouco estou de volta.